Nesta receita não vamos deixar nada escondido, vamos fazer tudo as claras como é de nosso costume. Hoje você vai aprender a fazer um prato delicioso, rápido e facílimo de fazer. É o escondidinho de carne seca. Veja como fica lindo. Clique aqui embaixo em mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Venha comigo, vamos fazer a receita. Antes de usar a carne seca, nós temos que dessalgá-la, quer dizer, tirar o sal dela. Para fazer isso, nós podemos ou deixar a carne seca de molho em água durante 12 horas, ou colocar a carne seca numa panela cortada, cobrir de água e colocar no fogo e deixar ferver durante 2 minutos. Depois disso, tirar essa água, colocar outra água e ferver mais 2 minutos e fazer isso 5 vezes. Ou então eu faço o seguinte, eu corto a carne seca em cubos, coloco na panela de pressão, cubro de água e deixo cozinhando durante 15 minutos, depois que a panela começa a chear, daí eu tiro a pressão, tiro a carne seca da panela, ela está dessalgada. Eu vou usar a panela de pressão porque é mais rápido. Eu tenho aqui a carne seca, vou mostrar para vocês como é que eu dessalgo a carne seca usando uma panela de pressão porque é mais prático e rápido. Primeiro, nós temos que cortar a carne em cubos para facilitar a dessalga. E já vou colocando na panela. Pronto, aqui está a carne seca cortada em cubos. Agora eu vou colocar água na panela até cobrir a carne seca. Pronto, agora eu tenho aqui a carne seca com a água. Cobre uns dois dedos. Vou colocar a panela na panela de pressão. Quando a panela de pressão começar a chear, eu vou deixar cozinhando 15 minutos. Então vamos aguardar. Já deu tempo de cozimento e já saiu a pressão da panela, então podemos abri-la. Pronto, agora eu vou colocar a panela. Pronto, agora eu vou colocar a panela. Pronto, agora eu vou colocar a panela na panela de pressão. Pronto, agora eu vou colocar a panela na panela de pressão. Pronto, agora eu vou colocar a panela de pressão. Pronto, agora eu vou colocar a panela de pressão. Pronto, agora eu vou colocar a panela de pressão. A panela de pressão já está desalgada. Pronto, depois que tiramos o sal da carne seca, agora nós temos que cozinhá-la. Então vamos colocá-la de novo na panela, vamos cobrir de água, vamos colocar de novo na pressão e vou deixar cozinhando 25 minutos a partir do momento que a panela começar a chiar. A carne já cozinhou, então podemos tirar a carne. Agora nós vamos fazer o seguinte, vou colocar a carne aqui, nós temos que desfiar a carne. Você pode também aproveitar, se quiser, tira o excesso de gordura que tem aqui. Eu não gosto de comer essa gordura aqui. Para desfiar a carne é simples, você pega um garfo, como estou fazendo aqui, e vai desfiando a carne. Olha, ela está muito quente ainda. Você pode desfiar com a mão também, assim, olha. Você faz do jeito que você achar que seja mais fácil. Eu vou colocando nesta tigela aqui. A carne já está totalmente desfiada. Veja bem, foi dessalgada, depois foi cozida e agora foi desfiada. Então ela está pronta para ser refogada. Vamos temperar a carne seca. Vou ligar fogo médio. Vou colocar o azeite. E vamos deixar esquentando um pouco. Vou colocar a cebola. Vamos refogar a cebola até ela começar a ficar transparente. Pronto, já começou a ficar transparente. Vou colocar o alho. Vou colocar a pimenta. O tomate. A cebolinha. Vou colocar o sal. Vou colocar a carne seca. E vamos deixar refogando aqui a carne seca uns dois minutos. Agora vou colocar a salsinha. A gente coloca a salsinha. A gente coloca a salsinha. Mistura bem. Olha, a carne seca está pronta. Vamos reservar. Eu já descasquei as batatas. Cortei em rodelas. Coloquei nesta panela. Enchi de água. Agora vou ligar fogo alto. E vou deixar cozinhando 20 minutos. Ou até as batatas ficarem bem macias. As batatas já estão cozidas e estão macias. Então vamos escorrê-las. Nós temos que trabalhar com as batatas enquanto elas estão bem quentes. Agora nós vamos amassar as batatas. A gente vai amassando as batatas e vai colocando na mesma panela em que elas foram cozidas. Essa panela ainda está quente. Tem que estar quente. Então agora vamos começar a fazer o purê. Vamos colocar a manteiga. E vamos misturando porque a manteiga vai derreter com o próprio calor das batatas. Já vou colocar o sal. E vou colocar também a noz moscada. E vamos colocando o leite. O leite tem que estar morno. Tem que estar na mesma temperatura das batatas. Pronto, colocamos todo o leite. Misturamos bem. Agora vamos levar ao fogo. Vamos ligar aqui fogo de médio para baixo. E agora temos que ficar mexendo aqui até o purê começar a borbulhar. Quando começar a borbulhar, ele está pronto. Se você quiser um purê mais prolíquido, a massa mais mole, você coloca um pouco mais de leite. Mas para mim esta massa aqui de purê está boa. Como a massa aqui está mais consistente, então já está pronto. Olha, veja que o purê está maravilhoso. Está bem consistente e é assim que eu quero. Vamos reservar. Agora vamos montar o escondidinho. Vou usar este pirex. Vou colocar nele uma parte do purê. Quer dizer, vou colocar um terço do purê. Espalha aqui. Agora vou colocar toda a carne seca. Espalha bem. Agora vou colocar o restante do purê. Agora vou colocar uma camada de requeijão cremoso. Fumoso. Acende o forno. Agora vou colocar uma camada generosa de parmesão. Veja como ficou bonito. Vamos levar ao forno para derreter este parmesão. E dar uma gratinada nele. Então, vamos colocar no forno. Vamos deixar aqui por 10 minutos até derreter o parmesão ralado. Vamos tirar do forno. Está uma gostosura. Veja como ficou o nosso escondidinho. Ficou bonito. Vamos provar essa gostosura aqui. Veja o cheio. Olha só, está uma delícia. Agora vou colocar no meu prato. E vamos provar esta gostosura. Ficou sensacional. Estão servidos? Está ótimo. Este vídeo nós fizemos a pedido do nosso amigo Carlos Alberto Teixeira de Brito. Muito obrigado pela sugestão, Carlos. Quero mandar beijos para Rose Reis Souza, de Ouro Preto, Minas Gerais. Beijos, Rose. Quero mandar beijos para Paulo Roberto Dalmas Júnior e sua esposa Fabrícia. Beijos, Fabrícia. Beijos, Paulo. Beijos, Fabrícia. Quero mandar beijos para Vanessa Silva, que mora em Pedra, Pernambuco. Beijos, Vanessa. Quero mandar beijos para a nossa amiga Júli Bate. Beijos, Júli. Quero mandar beijos para o canal Só das Amigas. Beijos, canal Só das Amigas. Quero mandar beijos para Rejane Gomes, da cidade de Bom Jardim, Pernambuco. Beijos, Rejane. Quero mandar beijos para Evilânia Santos. Beijos, Evilânia. Muito obrigado pela participação de vocês. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Clique no botão gostei, essa mãozinha com o polegar voltado para cima. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Eu quero agradecer muito a gentileza da sua atenção e pedir-lhe que não se esqueça de assistir os nossos próximos vídeos. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus. Eu quero dizer tchau para vocês. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.